Os moradores de Santa Cecília, bairro de Vitória, estão cansados de serem vítimas de criminosos. Cada vez surgem mais histórias de pessoas assaltadas na rua, seja de dia ou de noite. Estas imagens são de um roubo que aconteceu ontem, quinta-feira. Os criminosos chegam de moto e querem levar o carro da vítima. Ela até tenta reagir, pegar a bolsa com os documentos, mas o bandido não deixa e agride a mulher. A vítima leva várias coronhadas na cabeça. E esse não foi o único assalto que aconteceu ontem no bairro. Nestas outras imagens, vemos uma dupla de moto roubar o celular de uma mulher que caminhava pelo bairro. Temos várias ocorrências nos últimos dias e ontem culminou com aquele assalto da moradora do bairro. E nós estamos naquela expectativa de que melhore, que o policiamento melhore. A polícia tem feito rondas na região. Porém, como este morador explica, os criminosos se aproveitam de alguns momentos. Os vagabundos vêm na hora que a polícia passa. Não tem jeito. Eu acredito que a quantidade de vagabundo está maior do que a quantidade de polícias. Com toda essa onda de criminalidade, os moradores não conseguem nem andar tranquilos. Ao primeiro barulho de moto, já bate uma sensação de risco. As pessoas ficam mais preocupadas e eles estavam realmente, eles andam olhando as motos, né? Se nós tivéssemos aí, sei lá, o melhor aparato da segurança, maior efetivo da segurança pública, né? Acredito que não haveria necessidade de a gente andar tão apreensível como nós estamos andando hoje. Não no nosso bairro só, mas acredito que em todas as comunidades por aí que eu tenho tido contato. Então, vamos lá.